Olá a todos, eu sou a Susana e hoje aqui na Cozinha com o Amor temos o cenário de Natal pronto e preparado para acolher a nossa ceia de Natal vegana. Vamos fazer uma ceia completa. Temos a entrada, o prato principal e também a sobremesa. Eu vou já começar por vos pedir um gosto especial no vídeo, para partilharem este vídeo também com muita gente, para nós conseguirmos a alimentação saudável, esta alimentação especial de Natal a muita gente. E aqui em baixo, quem ainda não subscreveu o canal, subscreva o canal, aperte também o sininho para receberem as notificações de todos os vídeos e vão lá ver, temos mais de 100 vídeos aqui no canal, tenho a certeza que tem lá receitas interessantes para vocês e também temos os vídeos do Natal do ano passado, que eu vou deixar os links todos aqui em baixo para vocês consultarem, em tirar ideias das outras receitas que nós fizemos no ano passado. E agora a nossa entrada, vamos fazer umas lascas de cogumelos, eu usei porto bello e aninje, vocês só tiverem porto bello não tem problema, com um puré de óculos, depois vamos fazer um strudel de cogumelos, com covos de bruxelas, tomate cherry e a sobremesa é uma surpresa. Fiquem até o fim, eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Partilhem já o vídeo e vamos começar a nossa entrada. Vamos começar a preparar a nossa entrada, vamos fazer as nossas lascas de cogumelos. E os cogumelos e aninje, é este cogumel que eu vos quero mostrar, eu consigo encontrá-lo fácil aqui na zona onde moro, até temos uma loja biológica que me acaba por fornecê-los quase todas as semanas, mas estão ao contrário das erinje, eu tenho a opção também dos porto bello, são estes assim grandões, ok? Então o que eu vou fazer é, uma parte com os porto bello e uma parte com os erinje. Não tem truque, não tem segredo, vamos só cortar umas lascas, cortar mais ou menos a espessura de meio centímetro, mais ou menos, que é para depois eles cozinharem no forno, ficarem temperadinhos, ficarem bem apaladados, e os erinje já estão, vamos cortar os porto bello, tem mais ou menos meio centímetro, porque também convém ter algum corpo, não é? Mais um erinje, os erinje são os meus favoritos, eles são mais densos, mais pernudos, são muito, muito agradáveis para fazer nestes pratos. Já estão fatiados, vamos passar para o tabuleiro e vamos temperar. Depois daquela vegetal na branca do tabuleiro, vamos colocar os cogumelos, e assim evitamos de sujar outro tabuleiro, se tiverem daquelas bases de silicone, também ótimas de ir ao forno e evitam de estar a desperdiçar papel vegetal com a álcool base de silicone, coloca os cogumelos por cima e depois é só levar e reutiliza, não é? O nosso forno acabou de dar sinal que já aqueceu. E agora vamos temperar. O tempero é muito a gosto, vamos colocar sal, pimenta, uns dentinhos de alho ralados, um fio de azeite e forno de 20, 25 minutos, vocês vigiam, vai depender muito também da estrutura do vosso cogumel, mas vocês depois vão experimentando e vão testando. Eu vou colocar agora umas pedinhas de sal, pimenta também, vamos colocar um fio de azeite também por cima, os cogumelos não têm praticamente gordura nenhuma, portanto não tenham medo também de dejeitar sem ter, duas, três quiseres de sopa de azeite. E eu gosto de ralar o like porque ele já vai praticamente esmagar e é muito mais fácil depois de não ficar assim pedaços mutilados, mas isto é só um ajuste aqui para casa. Eu tenho aqui dentinhos de alho e vamos ralar aqui por cima. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, podem colocar o gengibre, podem colocar um bocadinho de cúrcuma, podem colocar cebola também, podem colocar mais ervas frescas ou ervas secas. Eu vou colocar um bocadinho de segureira porque eu tenho aqui em casa e eu gosto bastante. Vamos colocar então a segureira. E vamos lá no forno 20, 25 minutos, mas depois vigiem que os erinhos podem demorar mais tempo. Se só utilizarem-os por pele, talvez seja mais rápido. Enquanto as nossas lascas estão a assar, vamos fazer o nosso puré de brócolos. E o puré de brócolos é muito simples. Eu cozi os meus brócolos por acaso, até foi na água, mas a melhor forma seria de facto logo a pôr. Mas não os deixem assim muito cozinhados porque é para eles não se desmancharem muito e ficarem, ou porém, não ficarem logo, logo, logo transformados. O que nós vamos fazer é, temos brócolos que foram cozidos, pronto, temos azeite, sumo de limão, temos também alho, vamos colocar a quantidade que vocês quiserem ao vosso gosto, sal, pimenta, e aqui tenho um pouco de água e molho de soja. Até uns 5 colheres de água, mais ou menos, e uma colher de molho de soja, mas é só para dar algum sabor. A receita, de facto, é para mandar colocar caldo de legumes, mas eu não tinha feito e também era pouca quantidade, obter por colocar água e molho de soja. E depois, o segredo para o vosso puré de brócolos não oxidar, não ficar assim acastanhado, ficar com uma capa por cima, castanha e o resto verde lá para baixo, o segredo é utilizar em bicarbonato de sódio. O bicarbonato é só meia colher de café, junto com o sumo de limão, vai garantir que ele não oxida. Não sei até quanto, mas pelo menos até a hora da ceia, tenho a certeza que ele não vai oxidar. Vamos começar a preparar então o nosso puré de brócolos. Vamos juntar no copo todo o brócolos que está cozido, vamos colocar aqui dentro. E eu vou colocar dois dentes de alho, porque os meus alhos são pequeninos, vou colocar dois dentinhos de alho, aliás, três dentinhos de alho. Mas perinhas de sal, atenção se já usaram sal na cozedura. E o molho de soja também tem sal. Agora um pouco de sumo de limão. Duas a três colheres de sopa de azeite, estas são de sobremenda. Vamos colocar três. Pimenta. E o bicarbonato. Agora vamos juntar um pouco de água, vamos triturar, e depois, à medida que trituramos, vamos adicionando mais, à medida que sentimos que faz falta. Ok? E agora vamos triturar. Vamos ficar a ver em mais. Vou colocar mais um pouco de água. Está pronto. Está cremoso. Bem bozinho, bem vibrante. Vamos então servir o nosso puré de brócolos, enquanto aguardamos pelas lascas de cobonelos. Ele ficou maravilhoso. Retifiquem os sabores, retifiquem o tempero. Vejam no sal, se querem um bocadinho mais de ar, mais pimenta, mais tomo de limão. O nosso puré está pronto, o puré de brócolos. Está lindo. Já vamos remontar o prato. Os nossos purévelos estão prontos, já saíram do forno. Ficaram assim sequinhos. Vocês podem juntar mais azeite. É conforme vocês tiverem. Eu vou montar aqui um peritinho na entrada, para vos mostrar como é que nós podemos fazer a combinação. Ok? Vamos colocar uma colher do nosso puré de brócolos, aqui na base do nosso prato. Fazemos assim um minutinho, ou não. E logo vamos colocar os nossos fagunais por cima. Vamos dispor o aleatório. Eu usei o que vocês quiserem e o que tiverem facilidade. Ou então se quiserem arriscar, não vale a pena, porque eles estão de facto muito longe. A nossa entrada está pronta. As nossas lascas de cogumelos com o puré de brócolos. Está linda, maravilhosa. Já provei o cogumelo, está ótimo. Também já provei o puré de brócolos, também está ótimo. Vamos avançar para o prato principal. Então o nosso prato principal, como eu já vos falei lá na introdução, vamos fazer um strudel de cogumelos. O strudel nada mais é que uma pasta, um recheio ao vosso gosto. Normalmente esta receita foi inspirada de uma receita doce, mas eu hoje vou trazer-vos um prato saudável. Vamos fazer uma pasta, um salteado com cogumelos e algas, e depois vamos envolver em massa fechada, que depois vai ao forno. Vamos fazer assim um rolo recheado. Vou começar por laminar a cebola assim, tirinhas fininhas, também os dentes de alho, e depois vamos passar para a frigideira. Então a ideia dos dentes de alho é ficar, não tem que ficar muito fininhos, mas vamos tentar que eles fiquem para cozinhar rápido, ok? Picamos os dentes de alho, e agora a cebola, eu vou cortar em meias duas, mas assim fininhas, ok? Eu cortei a meio para elas não ficarem tão compridas, e vamos patear fininho. Esta é uma cebola média grande, vai depender da quantidade que vocês fizerem, mas eu vou usar uma base de massa folhada, daquelas bases de compra, e a quantidade que vou fazer vai sair assim, à conta, para preencher aquela massa. Portanto, uma cebola média grande, está bom? A nossa cebola já está pronta, vamos buscar a frigideira, e vamos começar a cozinhar. Então, numa frigideira bem quente, nós vamos juntar o azeite, e vamos colocar a nossa cebola, e o nosso ar, que estivemos aqui a picar. Eu não tenho aqui o fogão, vou passar lá para o fogão. A ideia é que a cebola e o ar cozinhem um bocadinho, e depois também que nós adicionamos os cogumelos. Eu aqui, então, tenho uma cebola grande, bem fatiada, assim, meio as duas, fininha, de vez em quando dentro do alho também, e eu vou juntar uma folha de louro, eu vou retirar aqui a parte do meio, juntamos uma folha de louro, ou duas, para vocês entenderem, temos uma haste de tomilho, e vou rolar um pouco de gengibre também aqui para dentro. Tudo isto vai dar sabor aos nossos cogumelos, não é? Temos aqui a cebola, o alho, o louro, o tomilho, já cozinharam durante uns minutos, o que ela precisa cozinhar agora é junto com os cogumelos. Que cogumelos é que nós vamos utilizar? Eu acho que vocês estiverem em casa, os que vocês mais gostarem. Temos de ter à volta de 700 gramas de cogumelos, porque eles depois vão diminuir muito o volume, e temos de ter algum corpo para rechear o nosso colo, está bem? Então eu vou utilizar os que tenho aqui, vou utilizar o sheetake dos cogumelos marrom, ou os paris, vocês podem usar um ou outro. Depois temos os perotos, que é o caso destes. Podemos usar também os erintes, que foram os que nós usámos na entrada, portanto vocês façam o que tiverem em casa, mas façam, porque este rolo é maravilhoso. Vamos juntar então os cogumelos, parece que é muita quantidade na fase inicial, mas eles vão cozinhar e vão diminuir do volume. Eu tenho também aqui estes que são os shimeji, eles têm assim este aspecto, olha, são assim fininhos, são os shimeji, são muito saborosos, têm um sabor assim característico, muito interessante. Vamos colocar também aqui os shimeji, e os shimeji e os shimeji. Depois no final, é muito importante retificarem o sabor, ver o tempero, se quiserem juntar um pouco de molho de soja, ajuda a temperar, se não juntarem molho de soja, retifiquem com sal, mais um bocadinho de sumo de limão, para que todo o sabor esteja lá, e para que o nosso rolo fique efetivamente bem saboroso. Vamos dar toda esta mistura ali para o fogão, porque eu não montei aqui o meu fogão, e depois eu já vos mostro o resultado. E temos aqui os nossos fogonelos, eles tiveram uns 10 minutos, mais ou menos, aqui no fogão, para cozinharem, para ficarem assim com este aspecto. E agora vamos retificar os temperos, que eu fiz questão de fazer aqui para vocês verem, para garantir que tudo fica saboroso. Vamos juntar um pouco de sumo de limão, e vamos juntar molho de soja, uma colher ou duas de molho de soja, se colocarem menos molho de soja, depois retificam com o sal, está bem? Agora vamos juntar a nossa alga, que eu estive aqui, e quando os cogumelos cozinharam, elas têm o molho aqui a hidratar. Esta é a alga arame, mas vocês podem também juntar a alga nori, fatiam com a tesoura, fazem tirinhas fininhas da alga nori, e juntam aqui dentro, que também fica um sabor muito agradável. E vamos juntar mais ou menos meia chávena, de alga já hidratada. Antes de chá hidratar, talvez seja um quarto de chávena. É assim uma mãozinha. E algas hidratadas. Esta água que está aqui da demolha das algas, vocês regam as vossas plantas, não deixem para, está bem? É muito rica em minais. Temos aqui uma cenoura ralada, bem fininha, como os cogumelos já estão cozinhados, agora é só envolver, e assim ela vai fininha, e fica ótima. Agora vamos envolver tudo. Temos que retirar aqui o tomilho, e o louro, quando ele aparecer. Esta mistura, tem que arrefecer um bocadinho, para nós conseguimos colocá-la na massa folhada, senão ela vai ficar, transformar a massa numa papa, mas vamos deixar arrefecer um bocadinho, quando vamos preparar a nossa massa, depois já vos vou mostrar. Agora tenho um truque, para a nossa mistura ficar um pouco mais seca, não importar tanta água no nosso rolo, vamos juntar duas colheres de sopa, de flocos de aveia, mais ou menos. Vamos juntando, vamos deixar que ela absorva a umidade, e depois se for necessário, juntamos mais. Agora deixamos arrefecer, e vamos preparar a nossa massa. Então, a mistura está a arrefecer um pouquinho, esta é uma massa folhada de compra, que eu gosto de comprar, deste formato retangular, para garantir assim, um rolo mais uniforme, mas se só tiverem da redonda, resulta da mesma maneira, e não fica tão direitinho, mas resulta igual. A nossa massa esteve, já tiramos do frigorífico há algum tempo, para ela estar mais fácil de trabalhar, e agora eu vou ensinar-vos aqui um truque. O truque para qualquer rolo, vocês possam fazer, é os sabores, é a mistura e as camadas de sabor. Nós temos um recheio super saboroso, super aromático, mas se pudermos dar-lhe mais sabor, melhor. Então o que é que nós fazemos? Aqui a nossa base, a nossa massa, nós temos pincelar com a mostarda, pincelar com a maionese vegana, pincelar com o chutney de manga, que é o caso que eu tenho aqui, existe uma receita aqui no canal, das receitas de verão, no chutney de manga, que é uma compota agridoce de manga, que está aqui, e eu costumo ter sempre em casa, então eu vou colocar, na base da nossa massa, o chutney de manga, mas também temos mostarda, também temos que colocar a mostarda. depois ao colocar o nosso recheio aqui por cima, quando nós cortarmos o bolo, temos várias camadas de sabor e vocês vão adorar, vai ficar maravilhoso. Tenho outro truque para vocês, mistura, já o levou à aveia, está a hidratar um bocadinho, está a absorver todos os líquidos, mas, para garantir que a nossa massa não fica totalmente empapada, podem colocar duas coisas, ou polvilham esta massa, este recheio agora, com um pouco de pão ralado, para ajudar a absorver o líquido, ou então mais um pouquinho de flocos de aveia. E é o que eu vou fazer, vou colocar mais um bocadinho de flocos de aveia, que é para a umidade não passar para a massa, está bem? Agora sim, a nossa massa está pronta para receber o nosso recheio, para enrolarmos e levarmos para o forno. É só distribuir na zona central, e depois fechar as pontas, as extremidades, e o nosso rolo fica pronto. Vamos fazer? Agora vamos fechar cada metade. Puxamos esta para cima, e a outra para cá. Para que resulte melhor, vamos fechar as extremidades, e só depois então é que fazemos aqui umas aberturas, para libertar o vapor. Com os dois dedos assim, fazem força na de baixo e na de cima, e ao azulem, indiatamente. A massa já saiu do frio, e fica a pouco, porque está suficientemente maleável. Agora, eu gosto de virar ao contrário, que é para evitar que esta abertura se ceda. Gosto de rodar, e ele fica assim. E vamos aproveitar este papel vegetal, e vamos levar este papel vegetal ao forno. É com este que vai ao forno. Com a faca, vamos só fazer aqui uns bobos, uns cortes, uns vincos, para depois ficar com um efeito, assim, diferente. É só vincar. Se for até baixo, também não tem mal, porque nós fizemos de cortar a massa, para libertar o vapor. Mas vamos fazer aqui um efeito. Vamos colocar no tabuleiro, vamos colocar no forno, a meia da cozedura, vamos pincelar com um pouco de azeite, e cúrcuma, para ficar marrinho, e douradinho. Agora é só transcrição ao tabuleiro, o nosso papel está ao nosso melhor melhorado. Está pronto a ir ao forno, pelo menos uns 40 minutos, mas a meia da cozedura retiramos, para pincelar com a curva do meio o azeite, depois eu já vos mostro, está bem? Vamos voltar ao nosso prato, nos dê-mos acompanhamentos. O rolo já está no forno, o forno está ligado a 180 graus, depois a meia da cozedura, quando nós retiramos, se for necessário, colocar mais um bocadinho de potência, depois vamos ajustando. Mas já que ele está a trabalhar, já que ele está ligado, vamos já colocar também os acompanhamentos, que eles vão ser feitos também no forno. Nós vamos fazer tomate cherry, confitado, que é praticamente ali, a meia de azeite, e vamos fazer umas couves de Bruxelas. Estas são frescas, mas vocês podem usar as congeladas, que eu praticamente utilizo sempre duas congeladas, e resulta muito bem. Mas encontrei frescas agora no mercado, trouxe as frescas, temos aqui as couves de Bruxelas, eu já as limpei, já as lavei, e estão secas, e temos aqui a bota de 500 gramas, de couves de Bruxelas, vou colocar num tabuleiro, vamos temperar, e vai ao forno, só isto. E como é que vamos temperar? Como vocês quiserem, como vocês preferirem. O azeite é importante, para dar aqui de tempero, sal, pimenta, é o básico. Podem colocar as ervas, se vocês quiserem, no final podem colocar um queijo, podem colocar umas nozes, qualquer coisa resulta bem, se vocês gostarem. Então vamos temperar, vamos colocar, eu vou colocar dois ou três dentes de ar, como eles são pequeninos, vou colocá-los aqui inteiros, porque eles acabam por dar sabor, depois aqui também ao azeite. e vamos juntar uma pimenta, treta, o sal também, que é importante, não é? Já que eu fui à horta, para ganhar o tomigo, vou colocar aqui duas hastes, também de tomigo. As couves de Bruxelas, não são confitadas, não precisam muito de azeite, uma ou duas colheres de azeite, é o suficiente. Umas duas colheres, e vamos lá para o forno. Elas vão durar pelo menos 30 minutos, e se não cozinharem logo, quando vocês forem espetar com o garfo, coloquem uma prata por cima, deixam mais 5 a 10 minutos, que elas depois cozinham no vapor, e ficam ótimas. Vou deixar aqui, vamos preparar o tomate, depois colocamos os dois ao mesmo tempo, assim evitamos de deixar sempre a abrir, e deixar o forno. O tomate é ainda mais simples, num tabuleiro não seja muito grande, para eles ficarem aconchegadinhos, nós vamos colocar o tomate assim no cacho, assim inteiro, porque depois para servir, fica muito mais bonito. Tentem que eles não caiam, porque eles não olhem aquele caso deste, que já saiu. Outro. Temperamos com sal também. Aqui eu tenho orégon, fresco da minha horta, façam com o que tiverem em casa, por favor. Se não tiverem frescos, põe um dos desidratados, que são ainda mais aromáticos. Também uma pimenta. E o resto dos alhos que tenho aqui, não contam no horário, mas vocês coloquem, porque mais uma vez, com o azeite a cozinhar, eles vão alargar o sabor. Aqui o tomate, nós vamos colocar uma prata, numa fase inicial, que é para quando o azeite aquecer, ele ficar retido os sabores todos dentro do nosso tabuleiro, está bem? Aqui a quantidade de azeite que vamos colocar, não se assustem, é efetivamente muito azeite, mas se não comerem tudo, agora com este prato, vocês voaram esse caldo, podem juntar um salteado, podem juntar um salteado de legumes, podem juntar também um salteado de cogumelos, que foi o caso, podem fazer, por exemplo, para utilizar o nosso colher de brócolis, não é? Então, este sim, nós vamos colocar numa prata, numa parte também inicial, mas que vejo 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos. Colocamos a prata, e vamos levar os dois ao forno, as nossas escovas de brichelas, e o nosso tomate para confitar. Recordem-se, eu gostei dito, vamos pincelar a minha aquecedora. Ele já está praticamente, uma mistura rápida, então eu tenho um apete de café, de cúrcuma em pó, e vou juntar aqui um pouquinho de azeite. Fazemos uma pasta, e vamos pincelar. Vamos dar um banho de cores, aqui ao nosso assado. Agora eu volto para o forno, mais 5, 10 minutos. E enquanto isso, as nossas escovas de brichelas, e os nossos tomatinhos estão confitados. E agora voltamos com o leu para o forno, e está pronto. Então, temos, os nossos tomatinhos confitados, o rolo acabou de sair do forno, ainda está quente, vou buscar a cola de brichelas. As nossas cola de brichelas, são lindas, super gostas, super caramelizadas. O nosso prato já está todo pronto, já está todo composto, agora vamos fazer, fazer um empatamento bonito, para fazer uma fruta fia para vocês, e para vocês verem uma possibilidade de servir, mas depois, a vossa imaginação é o limite. Vocês podem acompanhar com o arroz, podem acompanhar com o purê de batata doce, com o bulgur, com a quinoa, qualquer coisa resulta muito bem, com este rolo, com esta samba de cogumelos, com este strudel de cogumelos, com o tomate confitado, com as couves brichelas. Temos também aqui, a nossa entrada, à espera, para compor a mesa. Vamos montar o nosso prato, e eu vou cortar aqui o rolo, mas ele ainda não arrefeceu o suficiente, vocês depois deixem arrefecer bem, antes de servir, para evitar que ele se desmanje, está bem? Está bem quente. Está tão bonito. Nosso strudel de cogumelos, vamos servir uma cobre de axelas também. E agora, para terminarmos, com o tomate confitado, ver se eles não se desmancham. Perfeito. Olha este prato maravilhoso. Temos o nosso strudel de cogumelos, as couves brichelas, e o tomate confitado. Está aqui um cheiro maravilhoso, e eu espero que vocês gostem, que façam esta receita na vossa casa, e agora fiquem para a sobremesa. Já mostramos aqui o resultado final, dos nossos dois pratos. Prato principal, Então, me traga... Amém. 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 Amém.